O melhor self-service da região está aqui no frangão assado na hora do almoço. A comida é preparada no capricho, é isso, Débora? Sim, de segunda a sábado nós temos marmitas, marmitex, self-service por quilo, à vontade, prato feito pra vocês. É o melhor e o mais barato com preços especiais. R$ 21,90, o self-service pra você é R$ 18,90, à vontade, IPF a R$ 9,00. E você pode trazer toda a família pra saborear também e aos finais de semana tem os kits. Sim, a gente tem os kits e a gente entrega na sua residência. Tem kit frango, kit carne, kit frango atropelado, são mais de 5 tipos de carnes pra vocês escolherem. Olha que delícia, a gente tem variedades. A partir de quanto? A partir de R$ 35,00 eles servem até 4 pessoas. Uma delícia, gostou? Ficou com água na boca? Então vem pra cá pro frangão assado que fica? Na Avenida Elias Miguel Maluf, número 220. E o telefone? 3, 2, 4, 1, 18, 5, 5. É, você não vai perder essas delícias, então vem pra cá, frangão assado.